E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World AV-8B Sierra, fazendo a atualização dos armamentos em 2020. Eu estou postando os vídeos na área de sensores noturno. Eu postei os vídeos anteriores com o navegador frio e o óculos de visão noturna disparando foguete. Agora eu vou postar aqui o canhão, como o canhão libera calor e luz, vamos ver como esses projéteis se destacam na frente do HUD. Por isso, acompanha aí, deixa eu carregar a missão aqui. Eu devia ter reiniciado o programa aqui, só que eu não reiniciei. Vamos ver o que vai dar aqui. Só preparar a aeronave aqui. Vamos usar o canhão e o navegador frio. Olha ele aqui. E altitude barométrica. Só o canhão, nada mais. Ok, tudo ok. Bora lá. Vamos acelerar aqui. Excesso A, V, 8B, C, Ré. Vamos usar o canhão aqui agora, pessoal. Vamos ver como é que ele se comporta quando eu ligar esse sensor aqui. Ou esse aqui, né? Vamos ver se dá para usar os dois. Vamos tentar fazer igual o outro. Vamos errar o alvo só para ver... A luz passando aqui no HUD. Vamos ver as vítimas. Ah, é os mesmos caminhãozinhos. Só que eu diminuir agora, para não perder tempo. O vídeo ficar curto. Desce a SWORD. Estamos fazendo vídeo de sensores noturnos. Estamos usando aqui o navegador frio e o óculos de visão noturna. Vamos usar o canhão. E vamos ver qual o efeito que essa luz vai dar atravessando o sensor aqui do HUD. Vamos começar a descer. Beleza. Vou ligar o sensor navegador free. Já estou vendo os pontinhos luminosos lá embaixo. Vou ligar o óculos de visão noturna. Não estou vendo coisa nenhuma. Vamos usar o óculos depois e vamos usar o nosso sensor aqui. Olha que eu tenho pouca munição, né? Vamos disparar bem longe para ver se ele não fica quietinho ali. Dá para ver aí? Bem longe do cara. Acredito que eles vão ficar quietos lá. Vamos ver aqui. Só uma rajadinha. Aqui, ó. Beleza. Ficaram quietinhos. Não saíram de lá, não. Beleza. Só dar uma volta ali agora. Beleza. Nem mexer. Nem mexer. Que bom. Vamos dar a volta. Esse é a máxima. Rapaz, 4G. Esse piloto já está fungando, filho. Coloca ele para pilotar o gripe e ele vai vir. De novo. Olha o óculos de visão noturna. Está vendo alguma coisa? Está vendo? Agora sim. Está vendo os pontinhos pretos. Agora sim. Mas mesmo assim eu vou tirar mais longe. Viu? A luz, olha. O que é que faz? Usa o outro sensor, né? É por isso que ele tem esse monte de sensores. Opa. Deu para entender aí o que eu quero mostrar, pessoal? No caso aqui o canhão, usar o óculos de visão noturna não é aconselhável. Vamos usar o navegador free. Desde que você enxerga o alvo. Eu acho que tem mais... Eu acho que tem mais a ver com o sistema de iluminação que esse pessoal tenta implementar nesse simulador, né? Quem pilota o F-16 sabe o que eu quero dizer. Tenta reabastecer a noite e você vai ver o que eu quero dizer. Faz um reabastecimento à noite. À noite mesmo. Noite que eu falo é esse aqui, ó. Breu danado. Aí vocês vão ver o que eu quero dizer. Vamos usar esse sensor aqui, ó. Navegador free. Vamos ver se a gente acerta os carrinhos lá. Dá para vocês verem? Lá perto do sensor no terreno tem aquela luzinha lá. É eles. Se você fizer com óculos de visão noturna, ó. Até dá para você ver, mas é um pontinho preto. Mas se você viu como não atirou, aquela luz danada na tela, aquele ali atrapalha. Com esse aqui não atrapalha, não. Bora lá. Acho que eu peguei todos. Deu para ver? Esse tem fumaça. Tem. Onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem fogo, tem defunto. Deu para entender, pessoal? Descesso 8. AV, 8B, se réu. Fazendo atualização dos armamentos. No caso aqui... Sensores para usar à noite. Cada um na sua... Na sua área, né? Com desvoto. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. E aguardo o próximo vídeo. Valeu. Foi. E aí 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 E aí